A Prefeitura de Jussara está realizando uma forte ação contra o Aedes aegypti, começando com a caminhada com o tema Juntos Somos Mais Fortes, para a conscientização da população. Um chamamento a você para que retire todo o recipiente do seu quintal que possa acumular água parada e assim eliminar o criadouro do mosquito transmissor da dengue, Zika vírus e Chikungunya. Não vamos deixar o Aedes tirar o encanto da nossa cidade. Parabéns prefeito, parabéns Nayara, vamos todos juntos. Estamos convidando a todos, amigos e amigas, nesse combate para não deixar a água parada, para juntos lutar contra esse mal que tanto nos aflige. Usamos a nossa consciência, conservamos nossos companheiros e nós vamos vencer a saúde. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, eu convido a toda a população para abrir as portas das suas casas para receber a nossa equipe no combate do Aedes aegypti. Vamos juntos nessa luta? Estamos convidando a população de Jussara que nos ajude nessa batalha contra o mosquito da dengue. Tem muita gente trabalhando nessa tarefa. A Secretaria de Saúde, os agentes de combate a hemelias, os agentes comunitários de Saúde, o Corpo de Bombeiros e todas as secretarias da Prefeitura. Só falta você. Chegou a sua vez. Vamos juntos tornar a Jussara livre do mosquito. Jussara livre do mosquito. Jussara livre do mosquito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto